É a garantia que nós estamos dando todos aqui, senadores e senadoras, as mulheres brasileiras, para que elas possam garantir que seus filhos tenham uma vida mais saudável. Todas as pesquisas indicam que quanto mais a mulher cuida dos seus filhos, amamenta seus filhos, principalmente as crianças pequenas, elas têm mais chances de viver com mais tranquilidade, com uma saúde melhor e principalmente garantias de oportunidades na sua vida. Portanto, eu quero parabenizar a senadora Rosalba Cialini, mas também o senador José Sarney. Eu quero aqui cumprimentar esta casa pela votação da mensagem 229 deste ano, de 300 milhões de dólares para o estado de Mato Grosso do Sul, feito entre o estado e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, para o Programa de Transporte e Desenvolvimento Sustentável do estado de Mato Grosso do Sul. Isso é sumamente importante para o estado. O governador André Putinelli fez um esforço enorme para que fosse votado hoje também, que viesse para essa casa e pudesse ser votado hoje. É sumamente importante para a infraestrutura de Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que agora o estado deslancha com isso e é um empréstimo que vai ajudar e muito a reconstrução de Mato Grosso do Sul, mas principalmente as oportunidades que o estado possa dar a todos aqueles que produzem no meu estado em Mato Grosso do Sul. E, além disso, senhor presidente, gostaria também que constasse em ata as votações anteriores, que eu não estava presente, que votei de acordo com o meu partido. Muito obrigada. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar a senadora Rosalba, do Rio Grande do Norte, pela sua atuação por esse grande projeto de lei. Que, na verdade, se nós considerarmos a questão da relação da mãe com o filho, da necessidade da presença da mãe, do aleitamento materno, todos os argumentos, como disse bem agora há pouco a senadora Marisa Serrano, são todos argumentos louváveis. Mas ainda tem mais um argumento importantíssimo, que a grande maioria, milhares de mães deste país, são mães pobres, que não têm com quem deixar os seus bebês, porque o estado brasileiro falta, se ausenta e não faz creches suficientes para abrigarem essas mães que precisam trabalhar. Portanto, o Senado Federal, o Congresso Nacional, está fazendo justiça, está fazendo presença aonde o estado se faz ausente, aumentando o espaço da convivência da mãe com o filho, por todos os motivos aqui ditos anteriormente, mas também pela ausência de alternativas para que essa mãe pobre brasileira possa deixar o seu filho nos cuidados e possa trabalhar em paz. Portanto, é por justiça. Parabéns, Rosalba, Senadora Rosalba, pelo seu projeto e voto com muita alegria, com muito prazer, nesta tarde. E acho que é um avanço nacional nós aumentarmos a licença maternidade para as mães do Brasil, especialmente para as mães pobres, que não têm onde deixar os seus filhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senador Renan Calheiros, não é o estado. Sr. Presidente, eu quero cumprimentar as mulheres, cumprimentar a senadora Rosalba Ciarlini pela iniciativa da proposta. Esse é um grande momento. É, sobretudo, uma justiça que nós vamos fazer em aumentar esse período de licença maternidade. Eu estou muito feliz, Sr. Presidente, de alguma forma ter colaborado para que isso efetivamente acontecesse. Sr. Presidente, pela ordem. Jaime Campos, eu quero cumprimentar a autora do projeto, a minha co-religionária, a nossa senadora valorosa Rosalba, pelo projeto de lei que concede a licença à maternidade às mulheres brasileiras. Projetos como esse, Presidente Sarney, me sinto orgulhoso de dar o meu voto aqui, tendo em vista que busque efetivamente a valorização, sobretudo a dignidade da mulher brasileira. E nesta oportunidade eu tenho a certeza que todas as mulheres do Brasil hoje sentem nesta casa que nós temos aqui o respeito a todas elas. Portanto, senadora Rosalba, os meus efusivos cumprimentos da certeza que esse projeto de V. Exª vai ficar registrado indelevelmente aqui nos anais do Senado Federal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou proclamar o resultado. Está encerrada a votação. Pela ordem aqui. Estarei em seguida, depois. Pois não. Calma. Se 62, não 0, 62, a emenda foi aprovada e será incluída a Câmara dos Deputados. Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem. Discussão da redação. Eu preciso concluir a votação? Pois não. Discussão da redação final. Não havendo oradores, encerro a discussão. Declaro aprovada e a matéria vai à Câmara dos Deputados. Pela ordem. Senador, Flecha Ribeiro. Presidente Sarney, apenas para parabenizar a senadora Rosalba Cialine pela emenda à Constituição, dando direito às mães da licença maternidade de 180 dias. Era de 120, iniciativa da senadora Patrícia Saboia, que eu quero aqui também parabenizá-la, e a senadora Rosalba, estendeu aquilo que não era direito, estendeu como direito a 180 dias, dando às mães a possibilidade de ficarem com seus filhos no momento importante das suas vidas, que são exatamente esses seis primeiros meses de vida. Eu quero, então, parabenizar e parabenizar a todas as mães por essa nova conquista. E pediria a vossa excelência, presidente, que justificasse o meu voto favorável às duas votações nominares que antecederam a essa, da indicação do embaixador para o Congo e do diretor do DENIT. Pediria a vossa excelência que registrasse ata. Presidente, senhor presidente, a mesa quer declarar, senadora Rosalba Salim, que a emenda de vossa excelência é extremamente necessária e, ao mesmo tempo, é uma emenda de grande valor e que ajuda a mulher brasileira e é um avanço social. Eu, infelizmente, não pude votar porque o regimento proíbe que o presidente votasse, de votação aberta, ele não pode votar. Mas, como os demais senadores que se manifestaram, eu, senão a votação seria 63, quando na realidade foi 62 votos. Mas a minha prudência, eu acho que foi válida porque nós já votamos com um coro muito grande e a emenda de vossa excelência recebeu uma verdadeira consagração desta casa. senhora presidente, vamos conceder à proposta de emenda à Constituição nº 13, quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno da sessão da emenda nº 17, item 13, tendo como primeiro signatário o senador Jucá, que altera o artigo 31 da emenda constitucional 19 de 98, para dispor sobre o quadro de servidores civis e militares dos ex-territórios federais do Amapai de Roraima, parecer da Comissão de Justiça favorável, como a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, de redação, que apresenta. Em discussão, não havendo oradores, encerro a discussão, encerrada a discussão, nós vamos proceder à votação. Senhor presidente, vou abrir o painel para proceder à votação. Senhor presidente, será salvada a emenda de redação que será motivo de outra votação. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, senhores senadores, agradecer a esse apoio que tivemos por unanimidade. Esse projeto foi o primeiro projeto que eu apresentei ao chegar nessa casa. E realmente tem muito a ver com a minha vida, como pediatra, acompanhando as crianças e vendo da necessidade de que elas pudessem ser melhor cuidadas, vendo a angústia das mães que tinham que voltar a trabalhar sem cumprir pelo menos seis meses de aleitamento materno e comprovando, pelo meu trabalho, pelas estatísticas que estão aí, que a criança que é amamentada seis meses, que é cuidada pela mãe nos seis primeiros meses, ela é uma criança muito mais saudável. O custo do Brasil é muito menor e, consequentemente, essa mãe volta a trabalhar muito mais produtiva, muito mais tranquila, contribuindo muito mais para o desenvolvimento do Brasil. Além de que, a criança tem um desenvolvimento psíquico muito mais equilibrado e, consequentemente, será um cidadão que vai construir paz. É importantíssimo esse período da vida. E eu fico muito feliz em termos conseguido, por unanimidade, isso mostra a sensibilidade, inclusive, do presidente, que aqui colocou que não pôde votar devido ao regimento, mas que entende dessa necessidade. Todos aqui estão conscientes do avanço social, do apoio a todas as mulheres. Sejam trabalhadoras do campo da cidade, trabalhadoras simples, trabalhadoras graduadas, todas terão esse direito de cuidar dos seus filhos, de zelar por sua criança, de amamentá-los e, com isso, a gente construir um mundo socialmente mais justo e de mais paz. E quero aqui dizer da alegria que é redobrada, porque ontem eu fui avó pela quinta vez. Então, foi um presente grande que vocês me deram. Do neto que eu ainda só conheço pela internet, porque nasceu distante, como eu estou participando de uma campanha política, é a filha que mora na Alemanha, está fazendo lá um doutorado, casou com um médico alemão, faz nove anos que mora lá, é o segundo filho dela, mas esse foi o primeiro neto que eu não fui a pediatra na hora de nascer. Mas, muito em breve, eu espero, logo que passe o período da eleição, passar um bom tempo curtindo e paparicando bem esse neto, que eu sou uma avó coruja. Então, em homenagem a todas as mulheres, que eu quero hoje dizer, desse dia, que é importante. E torcendo que, em breve, nós estejamos já com esse direito, todas as mulheres poderem ficar mais com seus filhos. E os pais, os avós, se sentirem mais tranquilos, também com a segurança de que seus filhos e seus netos estão mais bem cuidados.